Caririense, a informação é o foco. Na véspera de São João, e até agora nada. O site Caririense conversa também com o prefeito Gletso Bezerra, que traz notícias boas para os feirantes. Ele vai conversar com eles agora. Então, vamos ouvir o senhor prefeito Gletso Bezerra. Olha, nós estamos fazendo um trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde do município em primeiro lugar. Então, a Secretaria de Saúde nossa tem nos alimentado dos dados. Os dados, por mais que eles sejam minimamente otimistas, porque está havendo um avanço positivo para a gente, porém, a preocupação ainda é enorme, porque o vírus está aí. E tem a necessidade também de dar condições para que as pessoas exerçam suas atividades. Afinal de contas, a atividade que essas pessoas exercem nesse período do ano, elas repercutem para a vida delas no ano inteiro. Como nós não pudemos realizar feiras livres, nós estamos optando pela implantação do drive-thru, com todas as regras de segurança, mantendo os distanciamentos e nada de aglomeração. Então, as pessoas que têm interesse na aquisição desses produtos passam, compram e vão embora. Drive-thru. Já tem um local definido? Será aqui mesmo na Semasp, no prédio da Secretaria de Meio Ambiente. Tem um espaço adequado para isso, uma via de alto fluxo, em que há passagem, entrada a partir dali. Limpeza, iluminação, é um lugar agradável, aberto, portanto, permitido que todas as regras de segurança sejam cumpridas.